Olá caros cursistas, eu sou o professor Carlos Roberto Ferreira e estou aqui agora com uma nova disciplina. Nós vamos trabalhar a disciplina de conteúdo e prática. Nós já estivemos trabalhando juntos lá no início do curso, eu trabalhei com vocês a disciplina de pesquisa em sala de aula. Para esta disciplina, nós temos alguns objetivos que nós precisamos alcançar. Eu vou elencar os principais objetivos. O primeiro é fazer uma articulação com as disciplinas que vocês já estudaram. Só que agora a gente vai fazer essa articulação, mas pensando do ponto de vista mais teórico e pedagógico dos conteúdos que vocês trabalharam nas disciplinas anteriores. refletir também um pouco sobre os obstáculos na aprendizagem. Não só na aprendizagem, na questão do ensino e na aprendizagem. Porque nós, professores, também temos alguns obstáculos em relação ao ensino. Depois, discutir alguns critérios para a seleção e uso dos materiais de recursos de ensino. Porque quando você decide utilizar algum material, algum jogo, algum software, essa escolha tem que ser muito bem planejada. Porque se você realmente quer ensinar e que o seu aluno aprenda, você tem que ter bom conhecimento de como utilizar essas ferramentas. Senão, o que acontece em alguns casos é que essas ferramentas atrapalhem. E no final, você acaba ficando frustrado porque, devido ao uso não correto desses materiais, você não atingiu o objetivo que era ensinar matemática. Então, saber escolher esses materiais é importante e como utilizá-los. E para isso, eu incluí, então, o estudo de algumas propostas pedagógicas dentro da nossa disciplina. A nossa disciplina está dividida em quatro unidades. Eu vou detalhar rapidamente agora essas unidades para vocês. Mas na página da disciplina, elas estão bem detalhadas. É muito importante que vocês façam a leitura da apresentação da disciplina. Na unidade 1, que a gente chama de autoestudo, eu vou tratar de duas metodologias. a metodologia da resolução de problemas e a de tecnologias da informação e comunicação. Mais especificamente, sobre o uso de software no ensino e aprendizagem de matemática. Lá nas diretrizes curriculares para matemática, aqui do estado do Paraná, vocês vão encontrar outras. Mas como o nosso tempo é curto, né, para a disciplina, eu não poderia tratar de todas. Então, eu escolhi duas, para que a gente possa aprofundar um pouco sobre essas metodologias. Mas as coisas que nós vamos conversar aqui na disciplina, vocês tranquilamente poderiam utilizar para outras metodologias, como a modelagem matemática, a etnomatemática, a investigação matemática, a história da matemática, que estão lá nas propostas metodológicas das diretrizes. Então, para a nossa disciplina, eu selecionei essas duas e nós vamos trabalhar. Então, lá na unidade de autoestudo, vocês têm alguns materiais, é muito importante que vocês façam a leitura. Nos complementares também, são artigos, são videoaulas, que tratam dessas duas questões. Tá bem? Na unidade 2, nós vamos falar sobre a aprendizagem colaborativa, na verdade, é um fórum de discussões. Com base nas leituras que vocês fizeram da unidade 1 de autoestudo, vocês deverão participar, e isso é de forma obrigatória, gente, porque essa participação no fórum estará sendo avaliada. Então, é importante que, com base na leitura que vocês fizeram, na experiência que vocês possuem de sala de aula, vocês participem desse fórum. Exponham as suas ideias, as suas dúvidas, interajam com os colegas, isso é importante, isso vai estar sendo avaliado. Quando um colega postar alguma dúvida, se você já tiver alguma experiência ou alguma leitura a mais sobre isso, você pode ir lá e fazer essa colaboração. Na unidade 3, que é a aprendizagem baseada em pesquisa, eu estou propondo lá, gente, são dois problemas. Um mais ligado à metodologia da resolução de problemas, e o outro ligado à questão das mídias tecnológicas, mais especificamente o uso de um software matemático. Então, lá eu explico melhor, vocês têm textos e têm videoaulas onde eu explico exatamente o trabalho, o oriento, na solução desses dois problemas. Vocês vão ter que participar de um fórum também de discussão, onde vocês vão poder postar dúvidas, ajudar os colegas. Eu vou estar lá sempre presente para também ajudar nessas dúvidas. Eu solicito, são dois problemas que vocês vão ter que resolver, eu solicito apenas que vocês não apresentem a solução completa ali, nem a resposta. É só mesmo para discutir a solução do problema. Depois vocês vão ter que postar a solução desses dois problemas, que vão ser avaliados lá em uma determinada data e horário na plataforma do Moodle. Está bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E na unidade 4, nós temos uma avaliação final. Essa, ela então oportuniza você a fazer uma revisão, aprofundamento e avaliação do conhecimento adquirido. Esse é o objetivo dessa avaliação final. Nessa etapa, você vai ter que compartilhar uma experiência relativa a uma das metodologias estudadas. Se você tem alguma experiência de sala de aula em relação à metodologia da resolução de problemas, ou do uso de tecnologia, que foi as duas que a gente abordou, você pode fazer um relato e postar lá no Moodle. Essa é a sua avaliação final. Mas se você não teve nenhuma experiência de sala de aula, vocês podem buscar alguma pesquisa de mestrado, algum artigo, alguma dissertação, alguma tese de doutorado que trata disso. Lá na avaliação, eu deixo isso bem claro, detalhado, como você vai fazer. Mas você simplesmente vai fazer um fichamento dessa pesquisa. Você vai colocar lá quais eram os objetivos de pesquisa, a metodologia utilizada, os autores que ele utilizou e as conclusões finais. E no final, você também é importante que você se coloque. Se você concorda com os resultados que ele encontrou, se você tem alguma crítica. Ou, sabe, seria um trabalho assim. Tá bem? Muito bem. E para suporte da disciplina, vocês vão ter acesso a um e-book, que eu trato das metodologias da resolução de problemas e das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Também vocês têm ali disponível algumas videoaulas, algumas videoaulas curtas, que é muito importante que vocês assistam. Tem capítulo de livro, artigo referente a esse tema que nós estamos estudando. É isso, turma. Eu desejo a todos bons estudos, muita dedicação. E qualquer dúvida mesmo, eu estou lá à disposição, os tutores também, para ajudar vocês. Tá bem? Um abraço a todos e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.